Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! José Henrique Chinaglia e Fabiano Borges, instrutor de linha de frente, Ed Carlos Santos e Luciano Araújo, coreógrafo Leonardo Vinícius, balizador David Bonte, Nó, Walter Fernandes, dirigentes, João Vitor, Patrícia Rodrigues, Bruna Carolina, Vônios Domingos, Pedro Henrique, Mário Jorge, Victor Pitanga, Edaste Vinícius, Gerson Pires, Leandro Figueiredo e doutor Marcelo Hamilton, Joacim Castro. Repertório variado, histórico, a primeira banda nacional do Estado da Bahia, que está completando este ano 44 anos. E com vocês, Cabraque em julgamento! 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 Amém. 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 Atenção de componentes da Fاصime, dirijam-se a ônibus. Componentes da Fاصime, dirijam-se ao ônibus. E mais uma vez, pedindo aí a ajuda de vocês, onde vocês encontram o João.